E o teu barato, o teu brinquedo, o teu animal Rasga o teu vestido, jura em teu ouvido ser teu perdão Basta você querer que eu sou O que você quiser Mas só se você me der amor E o que for já é Basta saber que o meu amor É teu calor em mim Te odeio, mas só de você Me dá mulher Sou teu até o fim Beleza Beleza Beleza